Olá divinas, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Como vocês estão vendo aqui o nosso vídeo de hoje é a resenha desse produtinho que eu estou apaixonada, que é o Liso Mágico da Rubelita Cosmetics, uma empresa aí que traz uma série, uma gama de produtos de uso profissional que vai proporcionar que você cuide do seu cabelo sem sair da sua casa, isso mesmo, é resultado de salão dentro da sua casa e esse produtinho aqui contém a tecnologia ATH, que significa alinha, trata e hidrata, muito, muito legal são 14 benefícios em um só produto, ele não tem química, tá gente? Ele não é um produto que ele tem química ele é compatível com todos os cabelos, inclusive os cabelos de Enê, tá bom? Pois ele não tem química alguma ele tem uma tecnologia aqui, uma composição que vai favorecer o alinhamento dos fios, vai favorecer o efeito zero frizz, a selagem dos fios, uma ultra selagem dos fios, a reparação das pontas duplas reparação e prevenção de pontas duplas, é um produtinho assim maravilhoso, tá gente? na composição dele a gente tem o ácido lático e o colágeno, dentre outros produtos, tá gente? ele é meio que um potência, eu vejo esse produto como um potencializador de cabelos alisados ou seja, é aquele produto que vai potencializar o seu alisamento, vai deixar o seu alisamento mais duradouro vamos dizer assim, né? O seu cabelo mais lisos por mais tempo, vamos dizer assim então digamos, eu coloquei um apelidinho nele carinhoso de potencializador de alisamento né? Então é isso gente, compatível com todos os tipos de cabelo, inclusive os alisados como eu já falei tá? Vai proporcionar o alinhamento, em consequência você vai sentir aquela diminuição de volume vai sentir o cabelo mais alinhado, mais disciplinado, tá bom? Bom, promete zero frizz, ultra selagem como eu já falei, reparação das pontas duplas, né? e o bloqueio da umidade do ar, ou seja, vai segurar aí a umidade natural dos seus cabelos é um produto que você, pelo fato de você borrifá-lo nos fios e não enxágua, você vai pensando hum, será que esse produto não pesa nos fios? Não! Ele não pesa de forma alguma, gente vocês viram aí, vão ver aí no passo a passo como eu apliquei e ele de forma alguma pesa nos fios é um produto assim, maravilhoso, de fora o cheirinho, ó, tem um cheiro maravilhoso, gente um cheiro de perfume, muito, muito, muito bom, gente, muito, muito bom Tchau! 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 Muito simples, você vai lavar o seu cabelo e vai condicionar o produto que eu usei para lavar o meu cabelo foi o shampoo e o condicionador Day by Day também da Rubelita Cosmetics, uma linha que eu estou apaixonada por ela, uma linha nutritiva que eu estou apaixonada por ela, contém queratina, óleo de semente de uva, panthenol… é ação antioxidante da fibra capilar, brilho radiante nutrição intensa para todos os tipos de cabelo, mas isso aqui é um assunto para outro vídeo mas eu lavei o meu cabelo cerca de duas vezes com o shampoo e condicionei com o condicionador Day by Day, da linha Day by Day também da Rubelita Cosmetics tá bom? coloquei na toalha, tirei todo o excesso de água e vim borrifando nos fios borrifando, borrifando, borrifando em todos os fios, depois fiz uma leve massagem tá bom? deixei agir mais ou menos uns 10, 15 minutinhos e vim com o processo de secagem não fiz escova, tá gente? como meu cabelo já é um cabelo que já é alisado então eu não senti a necessidade de ficar puxando com escova, mas eu passei a escova raquete para ir alinhando para ir secando certinho e depois eu fiz uma prancha meio... mostrei a prancha para o cabelo, fiz uma pranchazinha mais ou menos, né? porque os ativos que aqui tem a própria fabricante recomenda que você use a fonte de calor após para... dá para... se não quiser usar também dá para usar, tá bom? ele é um excelente finalizador, tá gente? mas se você quiser melhores resultados um alinhamento, uma diminuição de volume mais precisa, mais profunda é legal que você use a fonte de calor sim tá? e foi isso que eu fiz e o resultado, gente, foi maravilhoso olha o brilho que está esse cabelo, gente eu já usei esse produto umas três ou quatro vezes e todas as vezes assim cada vez que eu uso esse produto liso mágico da Rubelita Cosmetics eu me surpreendo cada vez mais é um brilho um alisamento assim, ó sem igual ó o cabelo está muito alinhado, gente muito, muito, muito mega alinhado selado, alinhado com pouquíssimo volume olha que eu estou com um pouquinho de raiz que eu estou dando um tempinho aí nas aplicações de ENE que eu quero testar um ENE que está chegando para mim aí tá bom? e assim, ó maravilhoso, gente ó, o cabelo está com muito brilho está alinhadinho você está molhadinho porque eu estou suada, tá, gente? porque o meu quarto é muito quente e se eu gravar para a janela aberta vocês não vão me ouvir mas, ó muito brilho muita maciez o cabelo está com olha sensacional, gente é um brilho mas é aquele brilho espelhado assim sem dúvida é um dos melhores produtos da Rubelita Cosmetics é o Liso Mágico que é esse aqui, ó muito, muito, muito legal, gente tá super, hiper, mega ultra, power recomendo eu vou deixar uma imagenzinha aqui do cabelo por trás tá, um videozinho imagenzinha aqui do cabelo por trás porque aqui eu não consigo me mexer muito tá bom? para vocês verem como esse cabelo está maravilhoso você adquire esse e outros produtos da Rubelita Cosmetics no site da Rubelita Cosmetics que é o www.rubelitacosmetics.com.br o link clicável está aqui embaixo no box de informações tanto do site como do perfil do Instagram também onde vocês podem obter maiores informações tá bom? então acessa lá www.rubelitacosmetics.com.br tá bom? e é isso meus amores essa foi a nossa resenha bafônica maravilhosa de hoje espero que vocês tenham muito gostado de mais um resultado bafônico aqui do cabelo da divina se gostou já sabe cliquem em gostei dá um joinha dá um like fortalece aqui o nosso humilde canal compartilha nosso vídeo nas suas redes sociais assista os anúncios eu agradeço muito obrigada como eu sempre falo vai fazer um xixizinho vai buscar uma aguinha enquanto os anúncios passam aí se ajeitando a cadeira tá bom? vou estar te ajudando e você vai estar me ajudando também tá bom? e se não é inscrito no canal por favor se inscreve no nosso canal porque ele é muito legal e você vai ficar recebendo aí sempre que a divina colocar um vídeo aqui no ar você vai se receber aí em primeira mão tá bom? e é isso meus amores muito, muito, muito obrigada por assistir mais este vídeo fiquem com Deus e até o próximo vídeo um beijo um abraço fui fomos meus amores até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau tchau